Música Panorama, apoio cultural, Pan-RiSul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil passado é limpo. A Operação Lava Jato provocou uma reviravolta no mundo político e atingiu o coração do poder no país. O panorama de hoje discute os impactos das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal. A falta de ética nas relações entre o público e o privado. A corrupção institucionalizada, a cultura de levar vantagem e os pequenos atos cotidianos que revelam a desonestidade do cidadão comum. Os prejuízos na construção civil, com atrasos e paralisações em obras. Veja também, abriu verde alerta para a importância da segurança no trabalho. E os sintomas da síndrome de estresse provocada pela pressão para manter o emprego num ambiente competitivo. Há três anos, a Operação Lava Jato sacudiu o establishment brasileiro. A investigação que expôs as entranhas da corrupção institucionalizada no país teve impacto nos mais altos círculos de poder e até hoje deixa muita gente preocupada com seus possíveis desdobramentos. Nesta terça-feira, o assunto foi discutido em Porto Alegre por gestores, parlamentares, juristas e cientistas políticos. Entre as questões em debate, a descoberta dos esquemas de propina e caixa 2 para o financiamento de campanhas eleitorais e a instalação de uma assembleia constituinte para a reforma política. Para alguns deputados estaduais, a Lava Jato é vista como um momento decisivo na história do país, apesar de trazer sérias consequências para a classe política. Tivemos um infindável número de grandes escândalos que realmente destruíram a credibilidade da classe política. A sociedade precisa, logicamente, cada vez mais acompanhar o que acontece em todas as áreas da política. Não aceito e não podemos aceitar a criminalização geral de toda a classe política, porque isso interessa para alguns não ter partidos fortes, não ter políticos atuantes, interessa, logicamente, para o setor dominante, para aqueles que querem a visão da ditadura ou do autoritarismo. Um seminário em Porto Alegre hoje debateu as consequências da Lava Jato. Para este cientista político, a operação já desempenhou um papel importante até aqui. Mostrou que a corrupção atinge quase todos os partidos. Ela já mostra que é um processo que se desenrola no país há um longo tempo e é um processo que se misturou com várias instâncias, instituições, várias entidades e várias personalidades. Ela já cumpriu um papel de trazer para a sociedade qual é o grau de pobreza política e o grau de pobreza moral que nós temos. Mas ele alerta, a Lava Jato não vai ser a responsável pela mudança mais necessária para combater a corrupção, a reforma política. Não pode ser desse legislativo que está, porque é um legislativo que não apenas está sob questionamento, é um legislativo que não tem credibilidade e a sua legitimidade é posta em causa a cada ação. Porque o processo legislativo, inclusive, é um processo que pode ser considerado uma grande farsa em muitos sentidos. Pode ser feito por intermédio de uma PEC que se possibilita a solicitação de uma constituinte exclusiva para a reforma política. A própria classe política admite. A mudança não partirá do Congresso Nacional. O sistema precisa mudar, é preciso, e essa mudança, ela não vai vir da classe política. Essa mudança vem do protagonismo da sociedade civil. A nova agenda para o Brasil não vem do Congresso. A nova agenda do Brasil vem de todo esse movimento da sociedade civil, com todas as suas matizes, com todas as suas vertentes, não é? Mas que invariavelmente estão entendendo que o país corre perigo. Partidos fortes, lideranças fortes. Eu acho que a nossa caminhada, ela tem que ser nesse sentido. Quem tem que, na verdade, fazer julgamento é o povo nas urnas em cada época de eleição. Lava Jato. O nome surgiu em 2009, em investigação que apurava a lavagem de dinheiro em postos de combustíveis no Paraná. Com o passar do tempo e a descoberta de relações econômicas promíscuas entre o público e o privado, hoje é vista como a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. De fase em fase, e já foram realizadas 39 etapas desde a primeira em março de 2014, a Lava Jato continua desmontando o quebra-cabeça de um bilionário esquema de corrupção na Petrobras. Em linhas gerais, o esquema funcionava assim. Grandes empreiteiras, organizadas em cartel, pagavam propina para executivos da maior estatal do país e para outros agentes públicos, muitos deles políticos dos mais diversos partidos. O valor do suborno variava de 1 a 5% do valor total de contratos milionários superfaturados. A propina era distribuída por meio dos chamados operadores financeiros, incluindo doleiros investigados logo no início da operação. Nas garras das investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, caíram figuras influentes da política nacional e do mundo empresarial, como grandes empreiteiros. Ricos e poderosos, que quase sempre foram intocáveis ao longo da história brasileira, já estiveram ou estão presos, condenados pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância em Curitiba. Moro virou uma celebridade nacional, amado por uns e odiado por outros. Até agora, e a investigação parece longe do fim, 75 réus foram condenados pela Justiça. Mas pode vir mais por aí. Agora, em abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que herdou a relatoria da Lava Jato no STF, autorizou a Procuradoria-Geral da República a investigar 98 políticos com foro privilegiado, entre eles, alguns ministros do atual governo federal, governadores, senadores e deputados federais. Há 15 gaúchos sob suspeita, com e sem foro privilegiado, de partidos como PMDB, PT, PP, PSDB, DEM, PDT, PSB e PCdoB. Nós continuamos falando sobre o assunto agora com a doutora Patrícia Weber, que é procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul e está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, doutora. Boa noite. Prazer estar com vocês. Doutora, como é que é o funcionamento? Quais são as etapas de uma investigação tão grande como no porte da Lava Jato? Sim, esse tipo de caso é bastante complexo. Por isso que a Lava Jato é um marco na história do país. Porque essas investigações que envolvem grandes esquemas de corrupção, elas têm, assim, a primeira descoberta do fato é difícil. Nesse caso, foi através, como vocês bem mencionaram, dos doleiros, dos envolvidos por essa parte financeira, chegou-se ao caminho inicial de corrupção, que atingiu essas proporções dessa magnitude que vemos hoje. Então, o processo começa com essa investigação, que precisa ser eficaz, é oferecida, após a investigação, uma denúncia que é submetido ou ao juiz de primeiro grau ou ao tribunal competente, no caso de pessoas com prerrogativa de foro, e aí inicia-se o processo judicial. Um segundo marco que tivemos no âmbito da operação da Lava Jato, além de uma investigação muito eficaz, com aplicação de técnicas especiais de investigação, que no nosso cenário eram muito pouco usadas, nós estamos com um processo judicial muito transparente, com a participação da sociedade, as pessoas acompanhando o que está acontecendo. Então, isso torna o cidadão responsável pelo desfecho, pelo desenvolvimento do seu próprio país. Então, acho que isso, em termos de civilidade, em termos de cidadania, é muito, muito positivo. O terceiro aspecto também, assim, muito contundente, é que o processo está transcorrido num trâmite relativamente celere, isso no primeiro grau. Essa celeridade que nós esperamos também nas instâncias superiores, que o processo possa ter uma sentença, seja absolutória, seja condenatória, mas uma sentença. E aí, vamos ver se a gente vai atingir um quarto patamar, digamos assim, de novidade, de eficiência, que é a gente conseguir decisões fortes. O que é isso? É que o processo encerre de fato. A gente, no cenário brasileiro, estamos acostumados com processos infindáveis, e é o que cansa o cidadão. Ele vê o fato criminoso acontecendo, sai nos jornais, a imprensa divulga, se sente, assim, confrontado com aquilo e percebe que o processo não tem fim. A gente não tem aplicação de um princípio da duração razoável do processo, que é o princípio que está na nossa Constituição Federal. Então, a gente espera que o processo se encerre, que os recursos sejam julgados com rapidez e que a sociedade tenha uma resposta. Fulano cometeu ou não cometeu crime? Se cometeu, qual vai ser a pena cabível? Como que a sociedade vai ser reparada desse fato ilícito, desse fato grave que aconteceu? Então, são todas as etapas que cabem a cada um de nós, como eleitores, como cidadãos, como interessados, assim, num cenário diferente, participar, nos confrontar e exigir. Ok, então, Patrícia Weber, nós seguimos conversando no próximo bloco com a Procuradora-Geral do Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada. O prefeito da capital Nelson Marquesa Júnior se reúne amanhã com vereadores para apresentar medidas que serão enviadas à Câmara Municipal na quinta-feira. Confira um resumo das notícias do dia. O prefeito pretende enviar à Câmara de Porto Alegre propostas polêmicas, como a diminuição da gratuidade no sistema de transporte coletivo. Em tese, a base governista no Parlamento Municipal é de 11 vereadores. Para aprovar projetos, Marquesa precisa de apoio em bancadas independentes. O Rio Grande do Sul registrou o maior volume de exportações desde 2013. No primeiro trimestre de 2017, as vendas para o exterior renderam 3 bilhões 318 milhões de dólares, um crescimento superior a 18% em relação ao mesmo período de 2016. A elevação mais significativa em receitas foi trazida pela soja. A China recebeu quase que a totalidade deste produto exportado. As informações são da FE. A Brigada Militar vai trabalhar com menos cavalos e cães para cortar despesas. A corporação dispõe de quase 800 equinos e pretende ficar com 300, leiloando animais no interior. Os polos de cavalos ficarão concentrados em Porto Alegre, Santa Maria e Santana do Livramento. Câmaras de vereadores no interior serão questionadas por deputados estaduais oposicionistas para ver se as comunidades aceitam a medida. Ainda hoje, conheça os principais sintomas da síndrome provocada pela pressão por competitividade no emprego. A importância da segurança do trabalho nas ações do Abril Verde. E os impactos da Lava Jato na indústria da construção civil. A corrupção nunca foi tão discutida como nesses últimos anos, principalmente depois dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Mas qual é a origem da corrupção? Onde ela está? Onde começa? E qual seria a solução? No comércio, no trânsito, na escola, no parque. Nas situações mais corriqueiras vividas nos espaços de relacionamento social. Quem não fez, ou pelo menos presenciou, a prática daqueles pequenos atos ilícitos, típicos do famoso jeitinho brasileiro. O trem mesmo, tu vê, por exemplo, tem senhoras que não conseguem nem ficar em pé e os jovens sentados não estão nem aí. Fazer de conta que nem estão vendo? Nem estão vendo. Estacionamento de quem é cadeirante. No trabalho, às vezes, tu pega uma caneta, pega alguma coisa que aparentemente não tem problema nenhum. Mas, na verdade, isso é um roubo. Depois dos escândalos da Lava Jato, a corrupção é tema de qualquer conversa na rua. Mas e a própria conduta? Dá para assumir? O brasileiro não vive sem isso. Acho que a gente quer alguma coisa, infelizmente, tem que furar fila ou ter algum conhecido dentro do órgão para poder tirar uma pequena vantagem. Acha que todo mundo faz, assim, em algum momento da vida, o jeitinho brasileiro pega todo brasileiro? Não, nem todos. Nem todos brasileiros ainda têm educação. Parece que está impregnado na cultura do povo. E isso é uma cultura errada que nós temos, que dá jeitinho, que furar a fila, que, sabe, que enganar no troco é uma coisa normal. E não é. Nós temos que tomar consciência que não é. E isso aí vem da escola e da família. O professor de teologia e ética social da PUC explica que todos temos um sentido ético básico. A forma de traduzi-lo em atos depende da educação, do ambiente em que vivemos e de que valores incorporamos. No Brasil, muito dos jeitinhos para as condutas vem de uma cultura geral, da impunidade. Não ter uma punição para um ato de corrupção ou um ato de injustiça ou de violência significa, no fundo, implicitamente, que a sociedade está dizendo para essa pessoa, para esse infrator, você está certo, você pode continuar. E, enquanto ela não tiver medidas consistentes de controle, de repressão, de punição, ela simplesmente favorece o aumento desse tipo de comportamento. O momento, no entanto, é de indignação nacional com os desvios que envolvem empresários e políticos de quase todos os partidos. O pesquisador acredita que isto pode influenciar mudanças comportamentais, mas não com o mesmo reflexo em relação ao voto. Hoje está sendo uma tendência mundial na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Nós, nas últimas eleições, tivemos vários fenômenos desses em que as pessoas votaram mais contra do que a favor, inclusive com mais abstenções do que votos que elegeram representantes desse povo. O voto simplesmente de indignação não é suficiente. Ou seja, vamos votar tal ou qual pessoa porque ela não está envolvida, mas o quanto essa pessoa tem de estrutura, de pensamento e o quanto essa pessoa está comprometida, de fato, com a própria mudança. E é sobre corrupção que seguimos conversando com Patrícia Weber, procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. Bom, após a Lava Jato, alguns projetos passaram a tramitar no Congresso. Um deles é o de medidas contra a corrupção proposto pelo MPF e que já foi modificado, inclusive, nessa tramitação na Câmara. Qual o conteúdo do projeto original e como que ele está hoje? Tá, e esse projeto, assim, inicialmente, ele não é uma proposição só do Ministério Público Federal. Na verdade, é uma proposição de várias entidades que foi abraçado nesse conjunto na Lava Jato e acabou sendo de milhares de pessoas. Então, se transformou, na verdade, assim, é um projeto de iniciativa popular e o próprio Poder Judiciário já reconheceu isso, que é o projeto de iniciativa popular e isso lhe confere uma legitimidade muito maior, né? Esse projeto, quais eram os seus principais focos? É tornar a investigação penal mais efetiva, o processo penal mais célere, tratar a corrupção com mais rigor e propiciar uma, assim, uma concreta reparação às vítimas, um concreto ressarcimento do dano. Ele traz propostas, na verdade, que já são aceitas em vários países pelo mundo afora, Espanha, Alemanha, países assim, com democracia consolidada, que adotam essas medidas no curso dos seus processos, no curso das suas investigações e essas medidas ainda não são adotadas no Brasil. Então, a ideia é atualizar o processo penal para que ele seja mais eficiente, como a gente viu, assim, na entrevista, que um dos focos, um dos motivos dessa cultura de corrupção que a gente tanto enxerga no país é a falta também de punição, é a falta de conceitização, é a falta de educação, mas também é a falta de punição. Então, o projeto, sim, teria que ter um tempo maior para abordar, mas ele tem várias etapas que focam exatamente esses objetivos. Mas houve uma tentativa de modificar o texto? Não, aí o que aconteceu? O projeto, ele foi, o que eu vou dizer, maior parte das proposições afastadas na primeira votação da Câmara dos Deputados, aí caminhou para o Senado Federal, teve uma decisão judicial pedido que ele seja reanalisado na Câmara dos Deputados, enfim, ainda está com essa tramitação emblemática que a gente torce, assim, eu acho que como participantes dele, que tenham um resultado exitoso, eu acho que todos nós esperamos, né? Doutora, outra questão polêmica é o projeto que redefine crimes de abuso de autoridade, né? O que diz esse projeto e de que maneira ele pode comprometer investigações como a Lava Jato? Certo. A primeira dificuldade que nós enxergamos nesse projeto é a questão de sua oportunidade. O porquê no marco de investigações e de denúncias que a gente chama de grandes criminosos, de criminosos com altíssimo poder econômico, político, participação na vida social, se acelera a votação de uma lei que tem a possibilidade de inibir a ação do Ministério Público e inibir a ação do Judiciário. Eu acho que o problema inicial desse projeto está, inclusive, na sua oportunidade. Trazer isso. Ninguém assim, acho que todos nós que trabalhamos e que temos essa consciência do quanto alguns falsos são gravosos, é a favor do abuso de autoridade, é a favor de qualquer conduta ilícita, e isso deve ser reprimido e cobrado com transparência, inclusive, por todos. Agora, é algo complexo que, neste cenário, se busque a alteração de uma lei e uma alteração que traz várias questões polêmicas ou várias questões que levantam preocupação. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de qualquer operador do direito, qualquer membro do Ministério Público ou qualquer juiz, sofrer uma acusação por crime de interpretação, crime de hermenêutica. Que é isso. Eu dei uma determinada definição para o crime. Eu disse que aquele crime é uma corrupção. Eu disse que aquele crime é uma lavagem. E depois surge uma decisão judicial, uma manifestação em sentido contrário. Eu pudesse ser questionada, no mínimo, sobre a minha definição. Ou o juiz questionado sobre o seu julgamento. E outro ponto bastante polêmico é a questão das formas de iniciativa. Eu trabalhei, trabalho até hoje, agora estou afastada por causa da chefia administrativa, investigações de lavar dinheiro, colarinho branco e organizações criminosas. São investigações que causam descontentamento. E é para isso que somos pagos. Eu acho que a sociedade, no momento que paga o Ministério Público, paga o Judiciário, não é para ficar de braços cruzados. É para trabalhar e, por isso, vem a remuneração. Então, é da própria atuação causar dissabores. Isso faz parte. E se cada um desses dissabores puder gerar uma forma de repressão através de uma ação privada, é uma forma indireta de atemorizar o funcionário público que está sendo pago para aquele trabalho, para agir menos ou deixar de agir. Então, esse projeto, ele nos traz, assim, tantas preocupações, porque, realmente, ele vem nesse contexto que se busca uma maior repressão, que se busca uma maior atuação, que se busca uma maior eficiência. Com algumas cláusulas polêmicas, nos gera muito questionamento, nos gera muita apreensão, se isso não é uma forma de encadeamento no Brasil do que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. Ok, então. Nós conversamos com Patrícia Weber, Procuradora-Chefe do Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada, gente. Nesta edição, a gente ainda volta a falar da Operação Lava Jato. Mas antes, que tal um bom exemplo de que nem tudo está perdido? Se a educação é a principal ferramenta para uma sociedade melhor, uma escola de passo fundo na região norte nos traz um exemplo interessante. Sim, a aula acontece na rua e o movimento de conscientização começa pelo próprio bairro onde as crianças moram. Veja na reportagem da UPF TV. É aqui que o trabalho de formiguinha começa. São nas séries iniciais que as crianças têm as primeiras noções sobre educação ambiental. Bichos, jogar lixo na lixeira. Pessoas, botar água nas flores. Tempo, tem cuidado da nossa cidade. É nesse momento que esses pequenos compreendem a necessidade de cuidar e preservar o meio ambiente. Um conteúdo que, na prática, é capaz de mudar hábitos. Para concretizar o estudo sobre o tema, a professora Viviane decidiu fazer uma aula diferente. Ela levou os alunos para dar uma volta pelas ruas do bairro Leão 13, onde moram. Essa turminha da Escola Municipal de Educação Infantil, Osório Cardoso Teixeira, logo de início, identificou alguns problemas. Tem aqueles potinhos de chimia, tem aqueles... tem aquelas embalagens de todinho, tem aquelas linhas velhas, tem aquelas... tem aqueles papéis rasgados, tem aqueles papéis sujos. Bem, na verdade, a gente tem vários espaços públicos aqui bem cuidados, mas nós temos ainda vários problemas. A questão do lixo acumulado aqui, que a gente está mostrando para as crianças, que são ambientes que a gente precisa preservar, né? Todo esse lixo está aqui, alojado. Aquele outro espaço aqui também, que tem aquela... aquela vertente de água que não para de sair, aquela água suja ali, que passa pela frente da escola. Então, as crianças estão visualizando essas questões para que também possam fazer algo para preservar esse ambiente, né? Mobilizando os pais, a comunidade, e também os setores públicos, né? Porque é o que a gente espera, né? Uma retomada, uma outra visão aqui para o nosso bairro, para que isso seja resolvido. E esses são problemas que também afetam os moradores do bairro. Fico preocupado, né? Porque os nossos filhos ficam aqui, né? Como dizem, a merced da sujeira, né? O papel como cidadão é de pegar e, como dizem, educar os nossos filhos, nossos netos, né? Porque o dia de manhã, quando chegaram a nossa idade, de 30, 40 e poucos anos, não vê o jeito que está hoje, né? Trabalhos como esses são fundamentais. Afinal, tornar o ambiente mais agradável é responsabilidade de todos nós. A característica principal da síndrome de burnout é que ela é causada pelo trabalho, o que a diferencia de outras doenças também provocadas pelo estresse. Nos pacientes com este transtorno, podemos observar uma série de sintomas físicos, psíquicos e emocionais que se refletem em atitudes negativas, agressividade, isolamento e baixa produtividade. É o que você vê agora no quadro Saúde de hoje. O que caracteriza essa síndrome? Porque se pergunta assim, que diferença ela teria com as outras situações de estresse no trabalho? Todo mundo sabe que dependendo da natureza do trabalho, alguns mais, outros menos, é gerador de estresse. É muito difícil você definir um trabalho que não tenha uma certa carga de estresse. Por que, então, a definição de um nome diferente, de uma síndrome diferente? Porque a característica dessa síndrome é que ela é causada pelo trabalho. As outras estão relacionadas com o trabalho. A característica que diferencia muito essa síndrome das outras, além dela ser o trabalho como etiologia da síndrome, ela pode ocorrer com qualquer tipo de pessoa. Então, como a origem é o trabalho, qualquer pessoa, qualquer perfil de pessoa está sujeita a ter essa síndrome. Normalmente, quando ocorrem problemas, seja emocionais, seja de origem física relacionados com o trabalho, é uma soma de fatores que colaboram para isso. Por exemplo, predisposição individual, pessoas que têm uma tendência maior, por exemplo, a ter depressão, pessoas que estão usando álcool de maneira irregular em seu estilo de vida. Então, o estilo de vida da pessoa seja ligados a hábitos não saudáveis, alimentação, bebida alcoólica, enfim, seja ligados a outros fatores emocionais e também a problemas familiares, eles podem concorrer para que esses problemas se traduzam no trabalho. E aí, associados a dificuldades inerentes também ao trabalho, eles podem produzir problemas. O burnout é diferente. A pessoa não necessariamente está levando um estilo de vida assim, ela não está deprimida, não tem um perfil que favoreça e ela começa progressivamente a ficar doente por conta do ambiente de trabalho. E aí, em consequência disso, ela pode fazer uma depressão e ela pode buscar bebida alcoólica para se aliviar ou outro tipo de droga. Então, a diferença é essa de causa e efeito. Na entrevista de amanhã da nossa série de saúde, vamos mostrar as profissões mais atingidas pela síndrome de burnout. O Tribunal Regional do Trabalho vai mediar as negociações referentes à extinção das fundações do Estado e a reunião plenária dos deputados estaduais aprovou hoje o piso regional. Veja no resumo das notícias do dia. A Assembleia Legislativa aprovou hoje o projeto de lei que reajusta o salário mínimo regional em 6,48%. Valor abaixo da inflação. Conforme a proposta, a partir de agora, os valores do piso variam de R$ 1.175,15 a R$ 1.489,24 conforme cada categoria. O projeto foi aprovado por 46 votos a favor e 2 contra. O Tribunal Regional do Trabalho vai negociar com o governo a extinção das fundações do Estado. A decisão foi anunciada hoje em reunião com representantes do governo e frente jurídica em defesa das fundações. Conforme o CEMAP, sindicato que representa as categorias envolvidas, o impasse na negociação foi motivado pela alegação do governo de que a frente jurídica deveria negociar apenas a questão das demissões. em nota, o governo informou que nas reuniões com a Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos e Metroplan, houve consenso com os sindicatos para que o encaminhamento das negociações tivesse a mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Depois do intervalo, os detalhes do início da temporada de concertos da Orquestra Jovem do Estado. E ainda, abriu verde alerta para a importância da segurança no trabalho. O panorama de hoje tem uma surpresinha, nós já já vamos falar de cultura, mas antes o nosso assunto volta a ser a Lava Jato. E uma das áreas mais vinculadas a essa operação é a construção civil. Por isso, muitos acreditam que a crise que já se notava no setor tenha sido agravada pelas denúncias. Mas essa não é uma opinião unânime. Paulo é trabalhador na construção civil, mas está desempregado. E pela primeira vez passa por dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Eu sempre me recoloquei muito rapidamente, sempre saindo de uma empresa para outra, mas só que dessa vez a crise em todos os setores foi geral, então isso está me dificultando o retorno ao mercado de trabalho. Mesmo com duas formações técnicas que eu tenho, eu sou técnico de segurança do trabalho e técnico de edificações, não consigo me recolocar em nenhuma das duas situações, em função do mercado mesmo, que parou, a construção civil parou. A crise na construção civil deu seus primeiros sinais ainda em 2013. De lá para cá, a venda de imóveis novos caiu cerca de 60%, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E a crise teria sido agravada pela Operação Lava Jato, que seria responsável pelo fechamento de 300 mil postos de trabalho no Brasil nas diversas áreas, 30 mil só no Estado. É nisso que acredita o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A crise que havia antes é uma crise cíclica, que ela sempre acontece e todo mundo está a prever isso. O que aconteceu com a Lava Jato é que foi uma crise de confiança. A Lava Jato veio mostrando quanto o Brasil é grande e quanto o Brasil tem dinheiro para o bolso de alguns maus políticos, de maus empresários que só pensam no lucro e não nos seus trabalhadores. Já o Sindicato da Indústria da Construção Civil não vê nenhuma relação entre a operação e a crise no setor. Os nossos números mostram que desde 2013 já havia uma redução da atividade do mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. É uma queda significativa, obviamente, né? Agora, nós não temos elementos para nos ligar isso diretamente à Lava Jato. Apesar do momento difícil, Paulo é otimista e acredita que a Lava Jato, ao ajudar a reduzir a corrupção, vai colaborar para a retomada do crescimento na construção civil. A Lava Jato só está buscando agora uma limpeza na política, né? Para que a gente possa ter um mercado mais forte de novo. da Lava Jato. E o nosso assunto é cultura, agora no Panorama. Estão aqui conosco no estúdio o maestro Telmo Giacone e os músicos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que amanhã vai fazer o concerto de abertura da temporada 2017 no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, aqui na capital. Uma boa noite aos maestros e aos músicos, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos falar um pouco sobre a história da orquestra, não é? Que é um pouco recente ainda. É, dependendo do ponto de vista. Se comparar com o meu cabelinho branco, é de ontem. Mas nós começamos em 2009. Na verdade, a orquestra começou a ser pensada em 2008 e começou a funcionar em 2009. E de lá para cá nós temos tido uma carreira cuidadosa, passo a passo, mas que tem se mostrado muito eficiente. Então chegamos hoje nessa conquista, vamos dizer, de mais um passo importante, que é esse início de temporada nesse novo teatro para nós, que é um teatro relativamente novo, realmente, esse teatro da Santa Casa, que nós temos até a agradecer muito pela oportunidade de podermos estar iniciando essa temporada lá. E como é que acontece? São as escolas que levam os alunos? Não, acontece assim. O nosso chamado, vamos dizer, de edital para inscrição, ele obedece a alguns critérios básicos. O primeiro deles é a escola pública. Então nós recebemos alunos da escola estadual municipal. O segundo critério é de idade, para inscrição de 10 a 14 anos. A idade mínima é um pouco em função da logística, que a criança menor de 10 anos tem dificuldade de locomoção. E idade máxima também para oportunizar um estudo de música mais precoce. Depois, o outro critério é de limitação de renda, em que a gente procura oportunizar esse estudo de música para quem tem menos oportunidade naturalmente. Principalmente esses instrumentos que nós estamos vendo aqui. Existem instrumentos mais populares no Brasil, que naturalmente as crianças têm mais acesso. Até se a gente imaginar a escola de samba. A escola de samba é o grande instrumento musical no Brasil. E a escola de samba não utiliza o violoncelo aqui dele, né? Então, é claro, nós procuramos oferecer essa oportunidade, que se torna uma oportunidade de vida, uma grande construção. E como é que a participação, então, na orquestra contribui no desenvolvimento desses jovens e também para despertar o interesse pela música? É, a orquestra, eu considero, e muita gente também comigo, um dos melhores exemplos de funcionamento de equipe. Então, dentro da orquestra, eles aprendem. Aprendendo música, de uma forma bastante lúdica, que não chama tanta atenção, o convívio em sociedade. Então, é muito importante esse aprendizado, porque eles aprendem a respeitar o próximo. Aqui, como estamos eu e eles sentados, é o funcionamento da orquestra. Então, o espaço físico é muito pequeno. Então, obrigatoriamente, eles aprendem a respeitar o vizinho, aprendem higiene, aprendem a respeitar o próximo, aprendem convívio em sociedade, aprendem empreendedorismo. Eles sabem que, se eles não produzirem, o grupo deles todo vai por terra. Então, toda essa construção social é ensinada dentro do trabalho da orquestra. E no nosso projeto, particularmente, nós trabalhamos com a célula mãe, que é a orquestra. Então, o aluno vai para lá, de segunda a quinta-feira, e trabalha das duas às cinco e meia, no turno inverso da escola, todos os dias. Porque ele não tem uma aula de música, onde ele fica uma hora em contato conosco e vai para casa. Ele passa todo o tempo lá conosco, trabalhando durante todos os dias da semana. Isso produz, claro, um resultado muito rápido e muito eficiente. E o repertório, maestro? Como é que é o repertório que vai ser apresentado pelos jovens? Bom, o repertório desse concerto, ele reflete o nosso trabalho desde o início da orquestra. Nós procuramos destruir barreiras e construir, dentro da mentalidade que a gente implanta no projeto, o respeito por todo tipo de música. Então, música popular, música erudita, música de concerto, um choro. A única música que a gente evita, proíbe mesmo, é a que é dependente de letra e, principalmente, de baixo nível. A música que depende da letra e utiliza uma linguagem que a gente também não permite no nosso dia a dia. Quer dizer, do palavrão, da linguagem de baixo nível, de baixo calão. Então, isso não se permite. Infelizmente, alguns tipos de música hoje fazem uso dessa fórmula. Então, essa música a gente não faz. Agora, música regionalista, urbana, popular, internacional, de concerto ou não, todas elas nós fazemos da mesma forma, com o mesmo respeito. Além do concerto de amanhã, quantas outras apresentações estão previstas? Olha, um sem número. Quer dizer, nós temos oito apresentações durante o ano, que são essas oficiais, na última quarta-feira do mês, que vão acontecer no Teatro da Santa Casa. Temos outras apresentações durante o mês, que são nas capelas. Uma capela é do Pontos Pobres, outra capela é a Capela Madriana, onde é uma casa que recebe as crianças ou jovens transplantados do Brasil, onde não tinham onde ficar em Porto Alegre. Então, foi uma doação feita para os hospitais da Santa Casa, que possibilitou muito a nossa união com a Santa Casa, onde nós talvez, como retribuição, temos recebido, principalmente do Dom Jaime Spengler, que é o arcebispo, essa oportunidade de utilizarmos o Teatro da Santa Casa. E a outra capela é a Capela da Santa Casa. Então, nesses locais, nós nos apresentamos regularmente. Outras solicitações nos são feitas durante o ano. Então, eu não sei dizer um número exato, mas são muitas apresentações durante o ano. Está certo. Então, Thelmo Jacone, muito obrigada por conversar conosco. E vamos ao que interessa, não é? A música. E você fica a seguir com o Debate TVE. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.